Galera, tô aqui no Waste Click e eu já comecei como? Encontrando um hack, galera, é isso mesmo, olha isso O cara é hacker, tá galera? E eu vou mostrar pra vocês como tá ativando o Nitro, tá galera? O Nitro máximo pra gente conseguir farmar o máximo de wins, beleza? Então acabou a corrida, como vocês podem ver, o cara tava farmando ali parado, galera, como assim? Porque pra você farmar, você tem ativo aqui, né, o FK, gratuito aí pra você tá farmando bastante wins, tá? Mas a dica que eu vou dar pra vocês, galera, vai ser insano, tá? E o que foi que aconteceu aí, galera? Como vocês podem ver, ele tava parado e correndo, ele tava farmando muito wins, tá? E é o seguinte, galera, como vocês viu, veio o novo portal aí, tá? Também veio o novo código, vou tá passando o novo código pra vocês, pra quem não pegou ainda E eu vou tá ativando, igual eu falei, o novo Nitro e pegar os novos pets Caso eu já peguei alguns pets aqui, ó, vou até mostrar pra vocês, ó, tem uns pets bravos aqui do novo mundo, que é esse Esse aqui, esse aqui, galera, ó, eu peguei alguns, tá galera? Porque é muito caro, sim, é muito caro Beleza, galera? Então acompanha esse vídeo até o final pra você saber de tudo Então vamos começar como, galera? Ih, rapaz, esse cara me conheceu, parece, hein? Parece que esse cara me conheceu, cadê o hacker? Já saiu? Ó a menina aqui, galera, ó, muitos aqui, é tipo, você entra aqui, noob, né, por exemplo Você pede trade, a galera não aceita, tá? Eu já sou diferente É, eu nem sei se tá aberto aqui o trade, eu tô falando aqui, eu não sei, galera, ó, tá aberto, tá, ó Se o cara me mandar trade, com certeza eu vou tá entregando o pet pra ele, tá? Vamos fazer o seguinte, vamos girar essa roleta aqui, peraí, vamos lá Vamos lá, vamos ver se esse bacon vai tá sortudo Eu vou tá ativando o, é, como é que fala? Colocando o neutro nesse bacon, tá? Eita, eu pensei que eu tinha pegado o pet, galera Pensei que eu tinha pegado o pet, eu peguei aqui três vezes mais de wins, tá? É isso mesmo, então, agora sim, eu vou tá ativando o neutro infinito Então, vamos encostar aqui E aí, menina, beleza? Você quer correr comigo? Galera, essa menina, será que ela é humilde? Eita Ó, o ruim do worst click é o seguinte Você clica, ele já vai na velocidade máxima, tá vendo, ó? Você não consegue, por exemplo, encostar na menina Eu quero encostar, não consigo, galera, ó Ó, por exemplo, eu quero conversar com a menina aqui, ó Não vai, ó, tá vendo, ó? Bugou Aí eu vou ter que entrar no outro mundo, né? Não tem como eu tá É, tipo, ficando de frente, tá? Então, beleza, aqui É o mundo que tinha visto Que tinha vindo, né? O segundo mundo aí Agora a gente vai tá entrando no terceiro Esse mundo aqui você farma duas vezes mais, certo? Correto? E esse aqui farma Cinco vezes mais, tá, galera? Então você entra nesse mundo Que você vai tá farmando muito wins Como eu tô farmando aqui Três vezes mais de wins Três com cinco São oito Com mais dois Dez vezes mais de wins, galera Como assim? Como eu consigo farmar dez vezes mais de wins? Espera aí, deixa eu vir pra frente aqui E como vocês podem ver Eu tô meio noob com 31k de velocidade Olha a galerinha tudo aqui, ó Falta só eu Só eu pra correr Eu vou tá ativando aqui na estante A velocidade máxima, tá? É isso mesmo E tá aqui o novo pet Tá, galera, ó Assim, eles vêm em seguida Cada novo mundo que eles trazem E vê um mundo muito Esse mundo é muito bonito, tá? Quem gostou desse mundo Deixa muito like E quem achou muito caro Esses pets aqui Comenta também Como vocês podem ver Eu tenho 47 milhões de wins, tá? Eu vou clicar aqui Tá, que a gente vai correr Pra tentar A gente tentar completar 50 milhões de wins Será que a gente consegue completar 50 milhões de wins Abrir 5 pets 5 eggs, tá? Vamos tentar pegar aí Uns pets bons aí Pra fazer sorteio pra vocês Vocês deixaram o link do Roblox já, galera? Ó, vou tá colocando aqui FK Automático Pra ele correr Olha esse bacon Com o nitro ativado Com certeza ele pegou A velocidade máxima aí Em segundos Aí o que é que eu vou fazer Pra vencer a galerinha? Ah, mas eu já tô na frente, galera Como assim? Pera aí Tem alguma coisa de errado aqui Eu tô aqui Pera aí Eu tô na frente Mas o cara tá passando de mim, ó Olha isso O que é isso? Bonequinho, galera, ó Vocês viram? Ele passou de mim Porque eu tô 40 mil de velocidade, né? E a galera O cara mais forte Que deve ser que passou de mim Ele tem 132 mil 440k De velocidade máxima De high score Mas beleza O cara já venceu Primeiro do que eu Tá? Vocês podem ver Venceu Será que eu consigo Passar dele, galera? Vamos fazer o teste? E eu tenho que passar O código pra vocês, galera Eu tava esquecendo, ó Vamos equipar esse Beleza? Que é o novo pet Da nova atualização Dois pets equipados Agora eu tô conseguindo Atingir 202k De velocidade A gente vai colocar O ponteiro agora Olha isso Galera, não A galera passando por mim Muito rápido Só que agora, ó Pronto Ninguém consegue me pegar mais, ó Passei até do carinha Eu acho Eu vou dar a volta nele Quer ver, ó Eu vou dar a volta nele Vamos equipar mais um Tem outro aqui Da nova atualização Tem outro Vamos equipar mais um Olha que surreal Tá, galera? Top demais Então, pra você ativar o nitro Pra você ganhar muito wins aqui Você tem que fazer isso Essa é a dica Entra nesse novo mundo Tá? No último mundo No caso Que é o mundo do oceã Você entra aqui E você vai farmar muito Tá, galera? São o dobro de wins Mais 5 vezes mais E mais o que você conseguir Igual eu consegui aí Um novo boost, né? Eu consegui aí na roleta Muito bom, né? Olha isso Olha o tanto que farma aí, galera Olha o tanto que farma Se você deixar a noite toda Você vai farmar demais Então Vamos pegar o código Vamos ver o que é que veio aí Nesse código Galera Será que é boost? Muita gente já usou, né? Mas eu ainda não usei Mas vou passar pra vocês aqui Quem não usou, galera Deixa o like aí Pra tá me apoiando, beleza? Ajudar esse Bacon aqui Usar o nitro máximo Pra pegar a velocidade máxima Beleza Deixa eu só acabar a corrida aqui Deixa eu só acabar rapidão Vamos lá, vamos lá Acabou a corrida E a gente vai usar esse código magnífico Vamos ver o que é que dá Pra gente aqui Deixa eu só afastar um pouquinho pra cá Beleza Agora a gente já é top 1, galera Rapidão, hein? Só com os pets Da nova atualização Tá aqui, ó Tá vendo aqui, ó Pet muito bonito, né, galera? Bonitinho, galera, ó Só que aí tem as evoluções dele Então as evoluções dele Deve ser muito forte, né? A gente consegue pegar muita velocidade Então vamos vir aqui em código E o código é esse aqui, tá, galera? Desse jeito aqui E pelo... Se eu não me engano, a galera falou Que a gente vai ganhar um boost Então eu vou estar resgatando aqui, tá? Vocês pegaram aí OPX3Code Será que é que a gente ganha aqui? Vamos ver Beleza Já usei Ah, tá, a gente ganha boost, tá, galera? A gente ganha boost, ó Aumentou meus minutos Foi pra 25 minutos Então a gente vai ganhar um boost aí Tá? De 3x de wins Por isso que ele tem o 3 lá O 3 no meio do código, tá? Como vocês podem ver, ó Tem o 3 aqui, ó Vou colar de novo pra você ver, tá vendo? 3 código Então a gente ganha 3x mais de wins Então dá pra você se formar muito com esse código Tá, galera? Já usa aí E deixa o like pra mim apoiar Beleza? Deixar o link do Roblox também Eu tô perguntando toda hora Porque você não pode esquecer Beleza? Então vamos lá Vamos pegar mais velocidade Eu vou tá comprando os pets Ó, pra mim pegar 50 milhões de wins, galera Vai demorar um pouco Mesmo eu usando, tá? Os boost, tá, galera? Ó, como vocês podem ver Mas, aí eu ainda tenho 10 vezes mais Ó, o cara mandou trade Eu vou dar pet Vamos ver qual pet mais fraco dele 11k Mais forte, né? A gente vê o pet mais forte Beleza? Como vocês podem ver aqui E eu vou dar o pet pra ele Desse aqui, galera, ó Vou dar 2 pets pra esse aqui Pra ele Muito brabo Olha isso Galera, ele vai pegar uma velocidade surreal Ele vai ficar muito feliz, né? Ele vai ficar muito pro aí Vamos lá Isso aí é uma ajuda Eu vou fazer com todo mundo, tá, galera? Sorteio Tá? Se inscreve nesse canal Eu garanto que vocês não vão se arrepender Eu tô de mudança Tem muito pet pra entregar ainda Se você estiver vendo esse vídeo aqui E, tipo, tá esperando seu pet Calma que eu vou tá mandando pet pra todo mundo, tá? Os VIPs tão liberados É só galera entrar aí E eu só tô jogando Já mando o pet Beleza? Tanto Race Click Tanto Muscle Legends Qualquer jogo que eu tô fazendo sorteio Back uns Que eu tô fazendo vídeos insano Pra vocês Vídeo muito top Beleza? Acabando aqui, galera A gente vai tá comprando os pets, tá? Eu vou até desligar o FK aqui E vou ativar aqui na mão mesmo Tô indo pro lado errado, né? Beleza Agora tô no lado certo Vai Vocês viram aí, galera? Tô passando todo mundo aqui, ó Meu nitro tá praticamente ativado Mas pra ativar o nitro Eu preciso de 5 pets Só tem 2, né? Então falta... É... Não Eu preciso de 5 Tem 3 Falta 2 Então a gente vai tá comprando aí Mais 4 A gente vai conseguir comprar 4 De 10 milhões de wins, tá? Bora lá rapidão Tá quase Vamos que vamos Vamos que vamos Quase 14 segundos Olha a minha velocidade E eu vou correr mais uma vez Depois que eu comprar os pets E eu quero ver a galerinha Contando, comentando aí Quantas voltas eu vou dar Eu quero ver quem é aí Quem é nível pro Pra tá decorando a velocidade aí, tá, galera? Tem que ser um nível muito... É... Tipo um olhar muito rápido, tá? Pra decorar tudo isso Beleza? Acabou aqui? Acabou a velocidade A corrida, né? No caso A gente não pegou o wins aqui no baú Beleza? Peguemos E agora a gente vai vir aqui Num egg de 10 milhões Galera, muito caro É sério É muito caro Não sei como eu vou encostar aqui Mas beleza Consegui Então a gente vai abrir Em 3, tá? Eu não vou tá ativando o boost Tá? De sorte Porque, galera Não vira muito Não compensa muito Não é... Eu tipo... Toda vez que eu faço isso Dá errado Então eu vou abrir 3 e 1, tá? Vamos abrir 3 de uma vez só Beleza? Vamos lá Peguei 1 em comum E 2 em comum Então são os pets mais ruins que tem aí, né? Agora a gente vai abrir 1, tá, galera? Vamos abrir 1 Beleza? Com 1 É, sempre é assim, né, galera? Esse dono do jogo Ele dificulta muito Não vou mentir pra vocês Ele dificulta muito pra gente, tá? Pegando os pets mais brabos Mas a gente conseguiu Tá? Agora a gente vai fazer Craft, né, galera? Com certeza Eu vou tá craftando aqui, ó E olha isso, galera Até que eles são fortes, né, ó 81, né? É craftado esse aqui? Foi o que eu craftei, não Peraí, cadê o que eu craftei aqui? Peraí, tem mais... Ó, eu consigo craftar esse também Ó, craftei 96 Consegui um pet de 96, galera É muito forte, galera Esse polvinho aqui, ó Tá vendo? Muito top Quem gostou, deixa esse like Eu vou fazer sorteio pra vocês Desse pet também, tá? Os outros eu não consigo Tá craftando por enquanto Mas eles tão aqui, tá? Aí, o que é que eu vou tá fazendo agora? Agora, a gente tem um equipado Vamos equipar esse aqui também Peraí, esse aqui tá equipado Esse tá equipado A gente vai equipar esse A gente vai equipar esse Não, esse não Quero equipar só os novos aí Desse novo mundo, né? Então, a gente tem mais um Aonde? Outro do novo mundo A gente não tem mais, né, galera? Do novo mundo aqui Ó, tem um, dois, três, quatro Falta um Não tem mais do novo mundo aqui? Eu acho que não, hein? Se a gente não tem A gente pode tá pegando e equipando Esse aqui, que é um dos mais bravos também Que eu vou fazer sorteio pra vocês também Então, a gente tem aqui 429k de velocidade A gente tá quase acabando a corrida E com certeza eu vou tá vencendo, tá, galera? Rapidinho Olha isso Olha que pets insano Topzera demais, tá? A única que consegui fazer evolução foi esse Qual foi o outro que eu consegui fazer evolução? Foi esse aqui, né? Ó, você vê que ele é uma bolinha E ele consegue ficar assim, ó Na segunda evolução, tá? Depois ele fica um pet mais brabo Esse aqui já cria uns braços, né? Mais grande, né? Fica mais animadão Olha a cara dele de feliz Galera, vídeo top Agora sim Se prepara que eu vou tá ativando O autoclique Beleza? É, pra pegar velocidade máxima mesmo Velocidade no clique máximo Pra gente contar Quantas voltas eu vou dar E quem conseguir ganhar aí Acertar Eu vou tá dando coraçãozinho Vou tá comentando, beleza? Vou tá mandando um salve pra vocês Eu não preciso também Tá pedindo Porque eu já mando pra galerinha aí Que comenta muito rápido no meu vídeo Assim que eu posto, tá, galera? Clique, já deixa o like Já comenta E eu já vou lá do coração Mando salve E é isso Belezinha, ó Se preparando aí pro autoclique Vamos se preparar aqui Falta 10 segundos pra gente começar Vocês deixaram o like aí, galera? Deixou o nick? Pronto Se deixou o like, deixou o nick Se inscreveu Já era, galera Esquece que a gente vai ganhar Todas, todos os sorteios aí Beleza? Parece que veio um novo pet ali De 1.500 robux Foi? 1.600 Eu não tô vendo direito ali Mas beleza Depois a gente vê Rapidão, né? É, vamos Ó, a gente pode clicar e vir aqui, né? Olha, rapidão, ó Ah, tá 100% Será que é forte esse pet? 1.600 robux Eu acho muito caro, hein? É muito caro Então a gente clicou, galera Peguei um 452 De velocidade máxima E agora a gente vai correr E vamos ver Eita Quase que eu compro aqui sem querer, galera Ó Então é aqui, ó Começou Essa vai ser a primeira volta Tá? Vocês vão contar a partir daqui Beleza? Vamos lá, vamos lá Bora aqui, bora É... Segundo objetivo A gente já pegou aqui, ó Segundo Terceiro objetivo Muito rápido Será que eu vou colar esse ponteiro, galera? Com 452k de velocidade? Com certeza Com certeza a gente vai estar colando aí E como... Ó, galera Como vocês sabem A segunda volta aqui, né? Ó A segunda volta Deixa eu só começar outra Outra Que eu vou explicar pra vocês, ó Então Essa aqui é a terceira volta, né? Eu vou tentar contar com vocês Então Como vocês podem ver Eu tenho um pet mais veloz Do que esses aqui, ó Ó Quarta volta É... Mais veloz que esses outros, tá? Eu coloquei esses aqui Porque é do novo mundo Então Se fosse pra me colocar os mais bravos Passava de 500k De velocidade E a gente já conseguiu colar o ponteiro aí É... E agora eu esqueci Quantas voltas já vai, galera? 6, 7? Eu não lembro Quem conseguiu contar aí Né? Espera até o final Pra você estar comentando E olha isso, galera Eu ia conseguir bater aí Os 50 milhões, ó Gastei 40 Agora tem 8.1 Faltam 1.9 milhões, né? É... Falta muito ainda Se vocês for ver Mas se eu deixar farmando aqui, galera Não vai ficar Quando eu acordar Tem mais de cento e tantos poucos milhões De um INS aí É muito INS infinito Tá, galera? É isso mesmo Galera, não tem pra ninguém Olha o cara aqui Com a cabeça da abóbora Aqui parecendo lá do Back 1, galera, né? É o mesmo dono do jogo, né? Do Ace Click É o do Back 1, tá? É isso mesmo Acabei gasgando aqui Vamos lá, galera Eu quero saber Quem vai acertar aí Quantas voltas Eu tô dando aqui, tá? Se você errou Tá com dúvida Volta no vídeo Conta de novo E eu tenho certeza Que vocês vão acertar aí Eu já me perdi Não vou mentir Porque eu tava mexendo aqui nos pets E acabei me perdendo aí Bora lá Vocês usaram o código aí Quem gostou do código? Galera, que dá um INS aí Demais Olha isso, tá? Só não compensa muito Era pra ele estar dado Pelo menos umas duas horas De três vezes mais de um INS Porque os pets É muito caro, tá? E não tem muita força, tá? Eu não achei que é muito forte Era pra vir um pet aí É... A gente craftar E ele dá o dobro de força Se dá 80 Vai pra 160K Mas não Ele aumenta muito pouco Então, galera É isso A gente conseguiu aqui Tá? Vamos sair aqui do meio da galera A gente conseguiu pegar o pet A gente conseguiu Bater aí um recorde aí Passar de todo mundo, né? Como vocês podem ver Eu tô em primeiro E é isso A gente fez todos os desafios Se vocês gostou aí Da dica que eu dei, né? De você estar farmando nesse mundo Fazer rebrit pra entrar aqui Eu não sei se quanto Eu não sei quanto rebrit precisa Pra tá entrando aqui, galera Vocês sabem? Comenta aí Pra mim saber também Lembrando que tudo que vocês comentaram Deixa o link do Roblox Beleza? Então é isso Esse foi o vídeo É nóis Tamo junto Valeu Fui Tchau 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 Tchau